Temos em duas páginas de Facebook, na nossa e na do vereador Celso Gianazzi. Agora nós já estamos no ar, só as pessoas vão chegando aos poucos, daí a gente começa, de fato. Samira, como que está o Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Vocês estão se reunindo virtualmente? Sim, a gente está em trabalho remoto desde o dia 13 de março. E a gente tem se reunido com bastante frequência, tanto o Conselho, a equipe toda semana. O Conselho a gente fala quase que diariamente, porque mudou muito o nosso planejamento, né? Para o ano, a questão da pandemia, e acho que outras pautas se impuseram. Toda a discussão sobre o impacto da Covid no sistema prisional, na violência doméstica. Então tem vários temas que não estavam no nosso radar para trabalhar agora, no curto prazo. E que, enfim, não tem como deixar de lado, né? E você, Nálida, lá na Defensoria, como que vocês estão fazendo? A gente também iniciou um atendimento remoto desde o dia 23 de março. Desde então, os atendimentos da Defensoria têm funcionado pelo 0800, por meio do preenchimento de um formulário no site da Defensoria, e por meio de WhatsApp. O atendimento específico de violência doméstica, ele é considerado uma demanda de urgência. Então, ele tem funcionado, né? Desde o dia que se iniciou o atendimento remoto, até os dias atuais. E tem se certificado também, né? A gente tem percebido que... A gente atendeu, até hoje, 358 mulheres. Mas a gente considera que ainda há uma demanda reprimida muito grande, porque é muito desafiador, né? Para uma instituição como a Defensoria, que concentrar o atendimento de forma física, alterar todo o atendimento para o sistema online, né? Atendimento remoto, e fazer com que essas mulheres consigam chegar e ter acesso a esse atendimento também. Então, ainda... A gente ainda encontra alguns desafios, né? Nesse sentido, de tornar esses sistemas de internet acessíveis para todas as mulheres. Muito bem. Vamos, eu acho que já dá para a gente começar, então, a nossa conversa de hoje. Já me parece que deu coro aqui. Várias pessoas já entraram, já estão chegando, já estão dizendo boa noite. Então, já dá para começar. Simone, você quer antes abrir com a música? Mas deixa primeiro eu apresentar a vocês. Então, a live de hoje vai debater a questão da violência, a situação das mulheres na pandemia, tratando dessa questão da violência, do constrangimento, do assédio, principalmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando, com a pandemia, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, essa grande crise sanitária, uma grande crise política no país, com o bolso vírus, com o bolso vírus, né? E eu fiquei chocado hoje, porque nós tivemos um aumento de mortes, já estamos chegando em 10 mil mortes do coronavírus, é grave a situação hoje, mais de 600 pessoas morreram, tem os números aqui, olha, 610 pessoas morreram até agora, 9.146 pessoas mortas. Nessa semana a gente chega, com certeza, infelizmente, a 10 mil pessoas, até porque o próprio ministro do Bolsonaro, da saúde, disse que daqui três ou quatro dias a gente começa a ter mil pessoas mortas por dia. Então, é grave a situação. Nesse cenário, o Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal, com Paulo Guedes e com empresários, pressionaram o Supremo para que o Supremo defenda o fim do isolamento social, indo na contramão da realidade, uma política genocida, assassina desse presidente, desse antipresidente Bolsonaro. É temeroso o que está acontecendo no Brasil. Então, tem o pandemônio político do Bolsonaro, tem a pandemia sanitária, e tem também essa pandemia da violência contra as mulheres, que está sendo intensificada no isolamento social, sobretudo. Então, a gente vai tratar desse assunto. Nós estamos hoje aqui com a professora da Rede Municipal, Ensino Educadora, Simone Coelho. Boa noite. Boa noite, Simone. Nós estamos hoje também com a presença da Nálida Coelho Monte, que é a defensora pública da mulher, do Núcleo de Defesa das Mulheres, aqui do Ricardo de São Paulo. A defensoria pública tem cumprido um papel fundamental em várias áreas de combate à violência contra as mulheres, contra o racismo, contra a homofobia. Tem trabalhos importantes na área da defesa da habitação popular, da educação, do acesso à saúde pública. Acompanho bastante, há muitos anos, o trabalho da defensoria. Inclusive, ajudei no processo de estruturação na Assembleia Legislativa. Desde 2007, ela foi criada em São Paulo tardiamente, a defensoria em 2006, mas em 2007, eu já era deputado estadual e acompanhei todo o processo de crescimento, de consolidação da defensoria, que ainda precisa de mais recursos, de mais defensores, de mais funcionários, de mais servidores. E essa tem sido a nossa grande luta na Assembleia Legislativa, apresentando sempre emendas ao orçamento para que haja mais recursos para o funcionamento da nossa defensoria pública. Então, parabéns, viu, Nálida? E também nós temos com a Samira Bueno, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma grande ativista, uma militante em defesa da dignidade e dos direitos das mulheres do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos abrir hoje com uma música, mas, dessa vez, a música foi selecionada pela professora Simone. Agora, né? Vamos lá. Agora. Deixa eu só me apresentar novamente. Então, boa noite a todos que estão participando. Eu sou a professora Simone. Hoje eu tenho dois cargos na Rede Pública Municipal, de Educação Infantil e Fundamental 1. Travou? Não, tá? Pode falar. Tá ok? Tá, pode. Tranquilo. Então, hoje eu tenho dois cargos na Rede Pública Municipal, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. E hoje a gente vai tratar desse tema que acho que é de extrema importância como controle da pandemia, mas também desse aumento da violência doméstica em relação às mulheres. Então, eu vou colocar a música aqui para abertura e ver se dá certo. Vou fazer um teste. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revolto já está engatilhado. O brigador é a carne mais barata no mercado é a carne negra. Mas, mesmo assim, ainda aguardo direito de algum antepassado da gola. Brigar sentimento por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Acho que é isso. Muito bem. Escolheu bem. Elgiu suado. Grande Elgiu suado. Elgiu 90 anos. Compria muito cano em defesa das mulheres. A grande artista, a grande cantora da música popular brasileira, mas também uma militante da causa. Exato. Nós queremos ouvir vocês, nós não vamos falar quase nada. Hoje eu falo de vocês, das mulheres, para que vocês falem sobre como vocês estão vendo todos esses acontecimentos que eu acabei de citar. Vamos começar, então, com a nossa defensora pública, a Nádia Coelho Monte. Como está a situação das mulheres? Muitas reclamações, muitas denúncias. Bom, primeiro, eu queria mais uma vez agradecer o convite para participar desse evento, dizer que dá importância de se debater os efeitos da pandemia numa perspectiva de gênero, principalmente de ressaltar a importância do legislativo nesse debate, não só com a ideia de apresentar PLs no sentido de minorar os efeitos de desigualdade de gênero nesse momento específico da pandemia, e mais, de promover essa horizontalização do debate que é essencial para o fortalecimento e a concretização da democracia deliberativa. E aí, como que esse problema tem chegado para a gente? Como já foi dito aqui, a violência doméstica contra as mulheres, a violência sofrida pelas mulheres é um problema que não é uma novidade trazida pela pandemia do coronavírus. Ela sempre existiu no Brasil, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, e aí, aproveitando também o gancho da música que foi trazida, os efeitos da violência para as mulheres negras é ainda mais acentuado, sobretudo em razão da violência institucional, do racismo institucional que essas mulheres passam, especificamente. E aí, a pandemia vem ainda para escancarar ainda mais os efeitos da violência contra as mulheres. E isso é algo que tem sido notado em todo mundo, tanto que levou o chefe das Nações Unidas, o Fundo Nacional de População das Nações Unidas e também os peritos do mecanismo de seguimento da Convenção de Balém do Pará já se manifestarem a respeito do tema e emitirem recomendações para os países nesse sentido, principalmente de colocarem no plano de enfrentamento do coronavírus esse aspecto, essa perspectiva de gênero, já que a pandemia tem efeitos diferenciados para as mulheres. Efeitos não só em relação à violência doméstica, que aumenta em razão das tensões em casa, da maior utilização de álcool, do desemprego, do maior controle das mulheres, mas também outros aspectos da violência. As mulheres sofrem uma redução ou restrição nos seus direitos sexuais e reprodutivos, com a interrupção de serviços de contracepção, com a restrição de serviços de interrupção de gestação nos casos em que isso é permitido, com redução de direitos, com o direito acompanhante, uma intensificação de violência obstétrica. A feminização da pobreza, que é um problema, também acaba sendo acentuada, porque as mulheres exercem muitas atividades autônomas e muito trabalho doméstico. E ainda as mulheres são essencialmente penalizadas por sofrerem também com a sobrecarga de trabalhos domésticos em casa. Então, de fato, os efeitos da pandemia, eles são diferenciados para as mulheres e que exigem esse tratamento específico por parte do Estado. Especificamente no que se refere à violência doméstica, a gente tem verificado que, e aí, depois a Samira pode até falar melhor do que eu, porque durante esse período da pandemia saíram duas pesquisas importantes, uma do MP, do Ministério Público aqui de São Paulo, e essa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dando conta aí de que os indícios de aumento da violência nesse período são muito fortes, apesar das subnotificações, né? O que pode ser representado principalmente pelo aumento do número de denúncias do 190 e do 180 e do aumento do número de prisões em flagrantes. Muito embora os serviços, eles sejam menos procurados agora, em razão dessa alteração de contexto, de que antes, de que dá necessidade do deslocamento das mulheres para esses serviços, né? E aí surgem os novos desafios, que é tornar esses serviços disponíveis remotamente, o que a Defensoria tem procurado fazer, a Secretaria de Segurança Pública também, com a Instituição Coletim de Ocorrência Eletrônica para as Mulheres, né? Que já é possível no Estado de São Paulo, exceto para o estupro, que ainda exige a presença física da mulher nas delegacias. E desde o início dessa pandemia, a gente teve a preocupação nessa atuação na área da violência. A gente começou a desenvolver diálogos interinstitucionais, principalmente com o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Comesp. Já na primeira semana de atendimento remoto, a Corredidoria do Tribunal de Justiça, a partir de diálogos com a Defensoria, liberou uma recomendação interessante, que determina que os juízes, eles e juízas, nos casos em que as medidas protetivas tenham um prazo de duração para estabelecido, que elas permaneçam, que elas sejam estendidas durante esse período, que não sejam revogadas, a não ser que haja um pedido da vítima nesse sentido, além de deixar claro também para juízes e para juízas que o boletim de ocorrência não é um requisito para o requerimento de medidas protetivas, porque essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela, inclusive, traz aí uma ligação entre a redução do número de B.O.s registrados fisicamente e a redução do número de pedidos de medidas protetivas. Então, a gente já vinha trabalhando, sempre vem fortalecendo o entendimento jurídico de que não há necessidade de pedir registro do boletim de ocorrência para o FII específico de requerer as medidas protetivas, e nesse período, esse entendimento se torna ainda mais importante. Não que o boletim de ocorrência não seja importante, ele é. Ele é importante, principalmente, se a gente tem a perspectiva de que a impunidade, ela também é um fator que gera violência doméstica, porque contribui para um cenário de tolerância à violência. Mas, se não for o objetivo da mulher responsabilização pelo agressor, somente o requerimento das medidas protetivas que vai fazer com que a mulher, com que o agressor seja afastado de casa, fixe um limite de distância entre os dois, proíba o contato, regula a guarda dos filhos, possibilita também o pedido de alimentos provisórios ou provisionais, ou a inclusão em programas sociais. Se o objetivo for esse, especificamente, a gente tem aí essa construção de que o boletim de ocorrência é prescindível, não é necessário. Então, essa construção com a corregidoria do TJ, ela é algo que é extremamente relevante, a gente encara como um ganho, assim, importante, e também como uma forma de encarar, de fazer com que as mulheres, elas passam a ser sujeitas do atendimento, né, não só um objeto do processo. Então, acho que isso foi uma atuação importante na Defensoria do Tribunal de Justiça, e fora isso, a gente mantém o atendimento para casas individuais, né, como eu falei no início, desde o dia 23 a gente está com esse trabalho remoto, mas o atendimento às mulheres, ele é mantido, né, ele é mantido por meio de vários canais, 0800, formulário, e por meio do WhatsApp, e a gente tem esse desafio, né, esse novo desafio de fazer com que esse isolamento social, que é necessário nesse momento específico, ele não, a casa, ela não seja uma barreira intransponível para as mulheres que estão numa situação de violência. Então, acho que isso que eu queria dizer também, para deixar um pouco as pessoas falarem, a gente tem um pouco de debate. Muito obrigado, vamos ouvir agora a Samira, Samira, como que você está vendo essa situação, mas eu vi que você está com o seu cachorro aí, mostra ele para a gente. O acesso com trabalho remoto, eles que dominaram tudo, esse é o Joca, tem a Frida, que está circulando por aqui também, e tem o Tunico, que é o gato, então cada um é um bicho circulando por aqui, porque trabalhar em casa é isso, ele latiu, aí eu peguei ele no colo para ver se ele parava. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é muito bom estar conversando com vocês, ainda mais de um tema tão relevante, e ver a articulação e engajamento de deputados, vereadores, dos homens também nessa luta, que eu acho que isso, é muito importante a gente explicitar o quanto essa é uma luta de todos, de homens e mulheres, todo mundo tem que estar nessa, somando-se a essa luta do enfrentamento à violência de gênero. A análise já trouxe vários elementos que eu acho que são importantes para a gente entender o que está acontecendo. O Vitor brincando aqui, que é um amigo meu, que eu vi que o Caio também está conectado. Bom, desafios. O primeiro que vale a gente contextualizar é que, tanto no Brasil, quanto especificamente no estado de São Paulo, a gente já vem de um crescimento nos números da violência contra a mulher, tem pelo menos três anos. Então, crescem os escupros, crescem as agressões e decorrentes de violência doméstica, crescem os registros de ameaça, crescem os feminicídios. Então, é muito importante a gente pontuar e localizar o nosso problema dentro desse contexto, porque embora a gente venha, agora os homicídios cresceram um pouco no início desse ano, mas a gente vinha de 19 anos de redução dos homicídios, a violência de gênero não teve redução nesse período, embora outros indicadores tenham tido algum tipo de avanço no estado de São Paulo. Então, isso já, historicamente, é um enorme desafio que a gente enfrenta aqui. Dois, as mulheres, elas não são vitimadas e não estão vulneráveis na mesma proporção. Então, a violência, se por um lado, a gente costuma dizer que a violência doméstica, ela tende a ser muito democrática, no sentido de que mulheres de todas as classes sociais acabam sofrendo com isso, a gente sabe também que as mulheres negras, periféricas, mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, são aquelas que ficam mais vulneráveis à violência. Seja por conta da dependência financeira, então, muitas vezes, tem filhos nessa relação, então, elas continuam casadas porque não querem estar na filha dos filhos mais difícil, por conta da inserção precária no mercado de trabalho, então, muitas vezes, vivem na informalidade, no momento como esse que a gente está vivendo agora, tudo fica ainda mais difícil, ainda mais quando nem o mínimo o governo federal tem feito, né, então, eu conheço muitas pessoas que dependem, por exemplo, estão dependendo do auxílio emergencial e não conseguem sair da tal da página de análise do cadastro, não conseguem receber, então, isso dificulta muito a vida dessas mulheres e expõe ainda mais a violência e porque nós somos um país racista, né, estruturalmente falando e entre homens e entre mulheres os mais acometidos e mais vulneráveis a violência são pretos e paros, né, então, feito toda essa, feito toda essa contextualização, o que a gente observa agora? Logo quando começaram a sair os primeiros relatos da pandemia, vários países do mundo que tiveram que implementar medidas de isolamento social, verificaram crescimento dos números da violência doméstica, então, isso aconteceu na China, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na França, na Itália, em Portugal, mais recentemente nos Estados Unidos. Mas o desafio para todo mundo tem sido de medir o aumento dessa violência, né, então, assim, as mulheres estão mais expostas à violência, mas elas também estão dentro de casa. Como é que você faz para tentar mensurar o tamanho dessa vulnerabilidade e que tipo de violência tem sido mais intensa? Então, a gente, na verdade, eu diria que a gente produziu esse levantamento que até um dos, acho que foi o Ferreirinha que citou aqui, que a gente soltou agora em abril, com alguns números, de março e os primeiros 15 dias de abril para São Paulo e mais cinco estados, mas a gente sabe que tem muita coisa que a gente ainda não consegue com os registros administrativos captar. Uma delas, por exemplo, a questão da violência sexual. Um dos grandes desafios que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo é de respeito aos estupros de vulneráveis. Então, no total de estupros e estupros de vulneráveis, a gente tem 53% são crianças e adolescentes de até 13 anos em São Paulo. Então, um dos 12 mil estupros que a gente tem por ano, mais de 50% são crianças, que são estupradas dentro de casa por alguém conhecido, em geral, por parentes. Então, esses casos, por exemplo, eles continuam na invisibilidade. como é que a gente vai conseguir resgatar crianças que vivem uma situação como essa e estão expostas a esse tipo de violência no período de isolamento social. Então, esse é um problema que a gente ainda não sabe muito bem como abordar. Já é difícil em condições normais de temperatura e pressão, que dirá durante a pandemia. No caso da violência doméstica especificamente, o que a gente observou? Que aquelas ocorrências que pressupõem a presença física das vítimas têm tido uma baixa no número de registros, embora agora a gente tenha sido implementado o boletim de ocorrência eletrônico para os casos de violência doméstica. está crescendo bastante o número de registros, mas ainda é um desafio inclusive a gente informar essas mulheres e disseminar essa informação que elas podem fazer o registro do boletim de ocorrência online. Mas tem crescido, por exemplo, os chamados 190. O que não tem um outro desafio, que é a dificuldade que a gente tem de sensibilizar a polícia militar de que esse é um problema da conta dela também. Então, até pouquíssimo tempo atrás, até fevereiro do ano passado, por exemplo, todos os casos de violência doméstica entravam no COPOM, no atendimento da polícia militar, como desinteligência. E isso ainda acontece em vários estados, porque a polícia não entende que isso é um problema, eventualmente, isso pode se tornar um problema criminal e que é um problema de polícia. sensibilizar esses policiais de que eles têm que atender e que eles não podem ficar fazendo mediação no local, que eles têm que seguir o fluxo previsto, por exemplo, na Lei Mária da Penha, levar essa mulher para um distrito policial e fazer o atendimento da forma adequada, é um desafio, porque a gente não sabe, na verdade, o que esses policiais fazem na maior parte dos casos. e a gente tem uma realidade, e aí a análise dela tem toda a razão quando ela fala, por exemplo, de que nem toda mulher quer fazer um registro criminal, às vezes ela só quer separação, ela quer discutir guarda dos filhos, mas em muitos casos a gente vê uma das coisas que mais cresceu em São Paulo, por exemplo, foram os feminicídios. Em muitos casos a gente exige desse tratamento policial. E o que a pesquisa que o Ministério Público soltou no ano passado revelou? Que 98% das vítimas de feminicídio no estado de São Paulo não tinham medida protetiva e 97% nem tinham um BO contra o agressor. Então o que a gente percebe? Que a Lei Mária da Penha e os seus instrumentos, como as medidas protetivas, têm sido eficientes e são muito importantes para a proteção dessa mulher. Agora, se a mulher nem chega até o estado, ela não consegue ser acolhida de modo a ter essa medida protetiva como um mecanismo de proteção, quem é que está olhando por essa mulher? Eventualmente ela já foi chamada, a Polícia Militar já foi chamada no local, seja porque foi essa própria mulher que ligou, porque um vizinho percebeu que ela estava apanhando e ligou para a Polícia Militar. Então é uma... Perguntar aqui o que fazer diante de uma situação como essa, né? Querendo ou não, a Polícia Militar é uma das organizações públicas, uma das que tem a maior capilaridade, está presente em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Então a gente precisa ser capaz de garantir que esses policiais atendam e acolham essa mulher da melhor forma. Isso ainda eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, que é uma coisa que a gente não consegue fazer andar em São Paulo, a gente tem boas experiências acontecendo em outros estados, mas isso ainda tem sido um desafio aqui. Obrigado, Samira. Simone, você que é professora, educadora, trabalha numa categoria profissional constituída majoritariamente por mulheres, você que atende muito as comunidades das escolas públicas, sobretudo da rede municipal onde você atua, com crianças da periferia, das favelas, das comunidades, como que você vê, como que você está acompanhando esse drama da violência contra as mulheres em plena pandemia? Boa noite novamente a todos, né? Eu também gostaria de agradecer o convite. É um tema muito polêmico, mas de extrema importância. Acho que, da mesma maneira que a gente defende o isolamento social, a gente tem que garantir a vida dessas mulheres que correm riscos, sobretudo as mulheres de periferia. por que eu cito isso? Porque essa experiência com a escola traz dados no dia a dia para a gente em relação a esse tipo de agressão à mulher. Elas já falaram e falaram muito bem sobre os dados, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar que a Folha soltou uma matéria de 55 mortes, depois que nós entramos no isolamento social. E não é que a gente é contra o isolamento, muito pelo contrário. A única maneira de combater hoje o Covid, essa pandemia, é o isolamento social. Mas de que maneira essas famílias, essas mulheres, que 40% delas são chefes de família, para garantir essa segurança? na data do dia 24 de março a 14 de abril, a 13 de abril, foi registrado deste ano, de 2020, 16 mortes, por violência doméstica, sendo que o ano passado, em 2019, nós tivemos um número de nove mulheres. Então, é sempre bom falar em números, porque a gente consegue mostrar o quanto esse número em poucos meses que a gente está agora de março, que foi decretado o isolamento até abril, menos de dois meses, como esse número aumentou e a gente não tem uma perspectiva de sair desse isolamento. Então, como que a gente pode criar ações para que essas mulheres tenham informação de como fazer essa denúncia, de como se proteger e de como sair desse relacionamento abusivo que muitas vezes leva à morte, como esses números vêm mostrando. Em relação à escola, eu trabalhei muito tempo com a EJA, onde a gente tem jovens e mulheres que trabalham o dia inteiro, que à noite vão para a escola e a gente por várias vezes tem professores que devem estar assistindo que recordam que a gente tinha que sair no portão da escola para separar uma briga, uma agressão de uma aluna que estava querendo estudar e o namorado achava que ela não deveria estudar, que ela tinha que estar em casa ou o marido e ela era agredida na porta de escola. Então, vale ressaltar também que isso não é uma coisa da pandemia, não é uma questão do isolamento social, mas sim desse governo que está no poder agora, que ele tem um discurso extremamente racista, homofóbico e machista, e a gente teve um aprofundamento nessa questão de ficar mais exacerbada essa violência contra a mulher e os números de 2019 para cá mostra esse crescimento gigantesco em relação a essas mulheres, sobretudo essas mulheres periféricas que a gente tem mais acesso, mais contato, eu também sou uma mulher que sou negra, que cresci na periferia, então isso fez parte do, não sendo dentro de casa, mas muito próximo de vizinhos, de parentes, essa relação com a agressão física e muitas vezes banalizada e como continua hoje pelo poder público e pelo governo, tem aí a nossa representante no governo, a dona Damares, que não fez, não tem uma ação em relação a esse tipo de prevenção para as mulheres, né, muito pelo contrário, um discurso extremamente machista, racista e homofóbico que só fez aprofundar essa questão da violência contra a mulher e eu queria também ressaltar, a gente não pode esquecer de falar das crianças que vivem nesse contexto e que precisam ser acolhidas também, né, porque quando a gente fala da mãe, a gente fala muitas vezes de mães, de mulheres, aliás, quando a gente fala de mulheres, muitas vezes elas são mães, né, e essas crianças fazem parte desse tipo de agressão, presenciam essas agressões e a gente precisa pensar em medidas de proteção, tanto para a mãe como para essas crianças também. Muito bem, Boni, passar a palavra para o vereador Celso Janari, que tem inclusive projetos e ações na Câmara Municipal nessa área de combate à violência contra as mulheres. Então, boa noite, prazer estar aqui com a Nálida, a Samira, Simone, Carlos, né, então, elas colocaram muito bem aqui essa live, essa mesa de debate aqui, muito bem qualificada, muito qualificada e parabenizá-las, né, já pelo trabalho, belo trabalho que vocês fazem em defesa das mulheres, né, dos direitos das mulheres, então, é importantíssimo e agradecer também as pessoas que estão aqui nas nossas redes sociais, debatendo, mandando mensagens aqui pra gente, o assunto da mais alta relevância, nós, eu faço parte lá na Câmara Municipal da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, lá a gente acompanha esse debate, né, do aumento do feminicídio, dos ataques contra as mulheres e agora a gente está vendo, né, os números que vocês apontam, as causas que vocês apontam, que esse número está crescendo, assim, acentuadamente agora, né, com a pandemia e em função de tudo isso que vocês colocaram aqui, né, do aumento do convívio, né, do agressor com a pessoa agredida, então, o desemprego é um fator muito importante, né, nesse momento, principalmente por conta do machismo estrutural que vive a nossa sociedade, o homem ficando desempregado, ele fica violento, agride as mulheres, então, são vários aspectos que vocês levantaram aqui, que vocês conhecem muito mais do que a gente para poder falar, tem mais propriedade disso, e a gente tem feito esse debate com, principalmente na rede municipal de educação, como diz a professora Simone, e a gente tem levantado lá e colocou algumas ações, fizemos algumas ações na Câmara Municipal, nesse intuito de, de melhorar os procedimentos, oficiamos a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Cidadania, para que eles fornecessem elementos para a gente, quais são, quais são as providências no sentido de uma campanha de orientar, as pessoas vítimas, mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo durante essa pandemia, quais são os instrumentos que eles estão usando para a comunicação em massa, né, da sociedade, tem que ter uma divulgação nesse momento, os números estão crescendo, então, são essas, a Secretaria, a Secretaria também de Justiça e Cidadania aqui da cidade, sonamos através de ofícios, né, estou esperando esses, essas respostas e também alguns debates, fizemos alguns debates com algumas, algumas servidoras públicas e acabamos, colocamos emendas, emendas, projetos de lei, iniciativas de debate na Câmara Municipal, um é o projeto 286, lá que a gente colocou um projeto de implementar medidas para salvaguardar os direitos das mulheres, e esse debate começou e uma das medidas que já, já alcançamos aí um resultado positivo foi do, da requisição de hotéis, pousadas, para que as mulheres vítimas de violência possam fazer o isolamento social, porque ela não pode, sendo vítima de uma agressão, continuar na mesma casa que o agressor, então, o projeto que nós debatemos lá, ele foi acolhido, foi um projeto que canalizou, aglutinou várias medidas, várias ideias na Câmara Municipal e virou, a lei 17340, ele contempla esse requisito, né, de hotéis, pousadas e quartos para que as pessoas, também vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência e as pessoas que não conseguem fazer o isolamento social. Também, para além disso, nós fizemos, apresentamos, estamos debatendo lá, tentando fazer a aprovação do projeto 287 que dá efetividade ao cumprimento da lei Maria da Penha aqui na cidade de São Paulo, criando mecanismos para que a Prefeitura de São Paulo crie instrumentos para que as pessoas, mulheres vítimas de violência, possam ser atendidas, como diz, como diz a Samira, no presencial, obrigatoriamente, presencialmente, nos casos de estupro e feminicídio, das outras formas, canais próprios, via online para que elas possam fazer essas denúncias aqui nos órgãos públicos municipais que possam ter esse acolhimento. E também, uma grande demanda que a gente tem é de que, com esse alto desemprego, as mulheres também estão ficando também desempregadas, sem recursos para acessar os equipamentos públicos aqui de atendimento às mulheres, tanto na área da saúde, da segurança, e nós apresentamos o projeto agora do passe livre para as mulheres vítimas de violência durante essa pandemia, para que elas possam, de fato, acessar os equipamentos, não tem essa dificuldade financeira com o transporte público para acessar os equipamentos de proteção à mulher. Então, são medidas que a gente tem feito esse debate lá na Câmara Municipal e tentando melhorar essa condição de lutar muito contra a agressão que há à mulher, sobretudo, como vocês disseram, sobretudo, as mulheres da periferia da nossa cidade. E aí, como a gente tem feito algumas lives aqui, tratando do EAD, a gente vê a dificuldade da mulher, a mãe, quando ela tem que dar suporte ao seu filho ali que fica fazendo o EAD, ela tem que dar suporte nas atividades da casa, então, a mulher, ela acaba tendo uma jornada tripla, quádrupla, né, com esse, nesse momento da pandemia, que é sobrecarregada ao extremo. Então, a gente tem que lutar muito, a gente tem que brigar muito para que revertamos esses números, né, que são assustadores no Brasil, e eu não sei se vocês podem relatar também, principalmente a Samira e a Nálida, se tem, se vocês têm dados também de outros países onde esse número do ataque às mulheres aí tem crescido assustadoramente. antes de, eu quero passar a palavra para a Nálida e já te perguntar, Nálida, como que a defesa, porque tem muita gente do interior entrando aqui na nossa página, né, como que vocês conseguem atender também o interior de São Paulo por esse núcleo, é o núcleo da defesa das mulheres, o setor que você trabalha da defensoria pública, esse setor, ele tem também braços no interior de São Paulo, que tem muitas denúncias, de assédio moral, de assédio sexual, de violência física, psicológica contra as mulheres do interior, nós que trabalhamos com a rede pública de ensino, sempre recebemos essas denúncias na Assembleia Legislativa. Eu queria saber isso, é importante saber como que a defensoria está organizada no interior paulista. Perfeito. A defensoria, o núcleo de promoção e defesa dos direitos das mulheres, onde eu trabalho com a Paula, a gente atende, na verdade, o estado de São Paulo inteiro, mas a gente, o nosso atendimento, ele é mais focado em ações coletivas, na fiscalização, no fomento de políticas públicas, e no assessoramento técnico de defensores e defensoras, também com atuação, principalmente nos locais onde não há defensoria pública instalada. Infelizmente, a defensoria não está em todos os municípios de São Paulo, nos locais em que não está o atendimento jurídico gratuito é prestado com o auxílio do convênio, com a AB, mas ele existe também, e nos locais em que há a defensoria pública, o atendimento das mulheres, ele necessariamente é prestado, né? Então, existem deliberações de defensoria que prevêem isso, o atendimento para o pedido de medidas de urgência, inclusive, em relação à violência doméstica, é um atendimento que ocorre independente da renda, né? Porque a defensoria foi prestada inicialmente para atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas a violência de gênero, uma situação que coloca as mulheres num local especial de vulnerabilidade também, daí o atendimento supera essa questão da renda, nesse aspecto exclusivo. Então, nos locais em que há o atendimento da defensoria, o pedido de medidas protetivas, ele pode ser feito, né? No interior, na capital, nesse momento específico da pandemia, ele está sendo feito de forma remota, eu pedi para o Vitor colocar o link do atendimento na live, se for possível, porque aí a gente aproveita a urgência aqui para divulgar o atendimento da defensoria, e é isso, né? A gente tem se preocupado em trabalhar nesse sentido, na garantia dos direitos das mulheres e tem se preocupado também em trabalhar no eixo de prevenção. E aí, o núcleo teve uma atuação também interessante, a partir da elaboração de um guia de serviços do estado de São Paulo para a pandemia. Então, isso foi uma atuação que a gente fez, tanto na capital quanto no interior. A gente compilou nesse guia todos os serviços de atendimento às mulheres que estão disponíveis no estado de São Paulo. Também pedi para o Vitor colocar o link para tornar esses serviços, essas informações mais acessíveis, mais disponíveis. Então, a gente tem se preocupado de trabalhar nesses eixos, no eixo da prevenção, com a disponibilização de informação, com a capacitação das pessoas, porque a gente sabe que é impossível exercício da cidadania sem conhecimento dos direitos, e no eixo da garantia dos direitos, e realizando esse atendimento, esses pedidos de medida protetiva. E mais, nesse aspecto que o vereador Celso trouxe, que também é muito importante, que é a garantia do funcionamento dos serviços destinados a minorar os efeitos da violência contra as mulheres, principalmente o serviço de abrigamento. O município de São Paulo tem um número considerável de vagas de abrigamento, de abrigo para mulheres e crianças em risco de morte, mas a gente sabe que nesse período, além do serviço ser procurado de forma mais intensa, são serviços que não podem também funcionar na capacidade total, até para evitar superlotações. Então, são importantes essas iniciativas nesse sentido de disponibilização desse serviço por meio de requisições, de vagas de hotéis, caso sejam necessários, de fato. E mais ainda, a garantia de serviços de centros de referência, de centros de defesa, porque são importantes locais para o fortalecimento da autonomia das mulheres também nesse período, né? E são esses serviços que articulam o encaminhamento das mulheres para os abrigos em situações de risco de morte, que são, que também continuam funcionando durante esse período de pandemia. E, por fim, em relação aos países, vários países já registraram um aumento de violência doméstica nesse período. E aí, para citar alguns exemplos, né? Itália, Portugal, China. O Peru divulgou um dado preocupante, que foi em relação ao aumento de violência sexual. E o Brasil também, né? A Simone trouxe aí um dado relevante em relação ao aumento do feminicídio. Então, acho que é isso. Talvez a Samira tenha algo para complementar. Só falar antes da... Só complementando a análise, essa medida da requisição de hotéis, pousadas, para fazer o isolamento das mulheres vítimas de violência, é o isolamento, mas não só o isolamento, tem que garantir condições para que as mulheres possam fazer o isolamento, tem que ter um apoio financeiro do município, nesse caso, para que elas possam estar, de fato, ali e fazer o isolamento. Não é só requisitar e largar a vítima ali no hotel, na pousada, que não vai funcionar. Então, a gente tem cobrado lá providências no sentido de dar o amparo, a proteção para que as pessoas possam, de fato, fazer o isolamento. Acho que, nesse aspecto, tem uma outra... Isso é extremamente relevante, né? Não é só deixar a mulher lá. Essas mulheres, elas precisam de um plano de atendimento, de fortalecimento de autonomia, então, é essencial que se garanta um atendimento multidisciplinar também, e se se tratar de mulheres que estão em situação de risco de morte, é essencial também que se garanta a segurança dessas mulheres, né? Então, que são coisas que normalmente as mulheres dispõem nos abrigos, um atendimento multidisciplinar e uma segurança por conta da situação de risco de morte. Então, se a iniciativa for nesse sentido, disponibilizar vagas em hotéis, essas coisas também têm que ser asseguradas, com certeza. Exatamente. Samira, olha só que o Vitor colocou o link, está aqui nos comentários, tá bom? Quem quiser, pode clicar e divulgar. Muito importante. Mais do que nunca, a gente precisa divulgar todos esses materiais e esses equipamentos, porque muitas mulheres sofrem, ou elas sofrem silêncio, ou é, na verdade, uma quantidade tão, às vezes, confusa para a mulher, ou mesmo para quem quer ajudá-la, de equipamentos e telefones e tem um disque para tudo, que fica muito difícil para essa mulher pedir ajuda ou pedir ajuda nos locais certos. Então, assim, ela está sofrendo violência quando você conseguiu criar coragem, se a gente ainda vai criticá-la porque ela ligou no disque errado ou ela entrou no formulario errado ou ela não conseguiu contar direito o que estava acontecendo. Enfim, acho que o vereador Celso trouxe um pouco essa coisa da possibilidade dessa mulher, dessa proposta de lei, do projeto dela ser levada para um hotel. Isso é uma experiência que países europeus tiveram agora durante a pandemia e teve bons resultados. Então, eu acho que é uma ação importante. Eu acho que a gente não tem muitos referenciais nesse momento, a gente está uma coisa de um ou dois meses atrás dos países que já viveram o pior da pandemia e são países com culturas muito diferentes e com capacidades estatais muito diferentes. Então, acho que é um desafio para todo mundo pensar o que funciona, como é que a gente pode dar conta de um cenário como esse que é um cenário perturbador. Acho que a gente tem servidores públicos de modo geral muito empenhados em fazer esses serviços funcionarem. Agora, claro que eles têm limites. Então, a Sandra, por exemplo, tinha perguntado aqui sobre o que tem, por exemplo, a disposição de uma mulher que tem algum tipo de deficiência. Então, a gente tem números? Não, a gente não tem ou tem poucos números porque os dados, por exemplo, da segurança pública não tem uma caixinha lá em que o escrivão ou o delegado vai marcar essa informação no boletim de ocorrência. Então, a gente não sabe dizer se essa vítima de feminicídio ou se essa vítima de agressão tinha algum tipo de deficiência. Os dados da saúde a gente ainda consegue levantar um pouco, mas eu diria que esse é um desafio. E quando a gente não tem um número para dar visibilidade para aquilo, para mostrar que aquilo é um problema, dificilmente aquilo se torna de fato um problema. Não é à toa que esse tema que a gente está debatendo aqui é tão relevante em 2020 como ele era há 30 anos. Porque a gente começou a abordá-lo de forma, eu diria, mais integral muito recentemente. A Lei da Maria da Penha é de 2006. Então, vamos pensar. Quantas mulheres já não morreram e tiveram os seus algozes absorvidos no júri com teses de legítima defesa da honra. Para citar um exemplo desses que, enfim, se marcar bobeira, aí a Ana vai poder falar muito melhor porque eu não sou formada em direito, mas se a gente se marcar bobeira devem ter tribunais que ainda vão recepcionar esse tipo de argumento. Então, essa fiscalização tanto da defensoria do Ministério Público quanto da sociedade civil ativistas e da imprensa ela é necessária porque esse é um tema que a gente foi naturalizando. A verdade é que a gente muitas das violências sofridas por meninas e mulheres neste país são naturalizadas a tal ponto que não são interpretadas como violência. E se não são interpretadas enquanto tal não se torna um problema. Se não é um problema não vai ter política pública para resolvê-la. Então, acho que um desafio é esse para a gente conseguir produzir mais indicadores que deem conta de mostrar os desafios nesse cenário e mostrar quem são os públicos mais vulneráveis como é que a gente chega nessas mulheres. Quando a gente fala de acessibilidade não é só você ter uma rampa acessível para a mulher que é cadeirante. Então, eu tive uma reunião essa semana por exemplo com algumas delegadas e aí foi muito legal ouvir da parte delas. Estão implementando o boletim de ocorrência eletrônico agora como é que você faz com aquela mulher que é analfabeta? O boletim online querendo ou não ele é muito é uma medida muito importante um grande avanço ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia mas a gente tem que considerar que parte dessas mulheres que estão sofrendo violência são analfabetas. Elas não têm classe de ler e tão pouco de redigir um texto para explicar o que elas estão sofrendo. E se elas não conseguem explicar aquilo digitando o que está acontecendo por meio de um texto que seja compreensível minimamente para esse operador que está do outro lado como é que o Estado vai dar conta? Como é que ele vai proteger? E as deficientes visuais? como é que elas fazem para acessar os equipamentos? Elas estão confinadas com o agressor e não tem como utilizar desses instrumentos? Então acho que esse é um problema permanente que a gente enfrenta isso ganha outras proporções no momento em que estamos todos no momento de isolamento em que é muito difícil você articular redes e você fazer as coisas funcionarem mas também eu acho que tem um lado tentando colocar o meu lado mais positivo e uma coisa um pouco mais otimista que é quantas nesse período eu acho que a Nálida também já deve ter participado de várias lives e várias reuniões e várias discussões sobre como aprimorar o atendimento para essas mulheres e como fazer mais por essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade então apesar de um cenário muito complexo e de aumento da violência eu acho que a gente também tem muita gente reunida num coletivo num esforço coletivo de fazer as coisas funcionarem melhor então essa é a minha esperança de que algo bom pode sair de um momento de crise como esse que é um aprimoramento desses canais de divulgação desses canais que eu acho que é fundamental como é que a gente faz com que eles cheguem nas periferias que essas mulheres saibam que elas podem denunciar como denunciar o que elas precisam fazer quais são os direitos delas em especial num momento em que a gente vive uma crise política institucional sem precedentes que tem de algum modo esvaziado os nossos mecanismos democráticos então isso também garantir esses serviços é uma resistência importante num período como esse Simone tem várias intervenções aqui tem essa que eu queria que você falasse um pouco olha a Carolina Casquete a violência é naturalizada desde muito cedo você como educadora como professora que trabalha com formação de meninos e meninas como que você vê esse debate hoje desse movimento contra que é uma violência também contra por exemplo o ensino e o debate de identidade de gênero nas escolas que tem como foco central combater exatamente o machismo a homofobia enfim é um dos grandes objetivos não ideologia de gênero inclusive nós tivemos uma grande vitória agora no Supremo Tribunal Federal que julgou uma ADPF da PGR da Procuradoria Geral da República referente a uma lei de 2015 de um município de Goiás Novo Gama se eu não me engano o nome e o Supremo decidiu que tem que ensinar sim identidade de gênero educação sexual nas escolas então acabou esse negócio de educação escola sem partido ideologia de gênero já era acabou não tem mais do ponto de vista legal pelo menos então foi uma vitória importante do ponto de vista jurídico legal e político também como que você vê importante trabalhar esse tema tem muitos obstáculos nas escolas os professores estão temerosos por conta desses movimentos que perseguem professores também quero muito ouvir o senhor então antes de entrar nesse assunto eu só queria fazer um gancho da minha primeira fala lá em relação ao governo que não fez investimento de um centavo de 2019 até agora mas em contrapartida agora na crise da pandemia eles usaram que em função do aumento da violência contra a mulher eles deveriam acabar o isolamento social então assim eles não fazem nada de investimento mas em contrapartida para justificar a encerrar ou pôr o fim no isolamento social eles usam esse número de crescimento em relação à violência contra a mulher então para ver como que o governo ele se utiliza de fatores que são extremamente essenciais para dar fim na quarentena no isolamento social eu ia falar um pouquinho da tripla jornada e da mulher mas assim eu vou responder então a primeira pergunta que chegou a gente viveu eu falo viveu porque esse ano a gente teve de fevereiro a março as aulas e a gente não conseguiu desenvolver todo aquele projeto político pedagógico de cada escola que estava lá para a gente trabalhar esse ano mas em relação aos anos anteriores 2019 2018 sim nós sofremos muito com essa questão de vários professores serem filmados e denunciados nessa questão dentro da sala de aula fomos perseguidos fiscalizados assim houve todo um cuidado em relação algumas escolas para a gente tratar esse assunto conversar com a comunidade com os pais da importância desse assunto porque até na educação infantil a gente pega a criança ali brincando no momento dela de socialização o menino ele escolhe só a bola só o carrinho e a menina só a boneca a panelinha então assim a gente sabe que a mulher historicamente aí ela foi tida como propriedade privada e aí isso vem reproduzindo e as nossas crianças muitas vezes elas chegam com essa questão dentro das unidades escolares falando que eles não podem chorar que o homem não chora que reproduzindo a agressão que eles que eles vivenciam em casa com as colegas na escola e eu relato isso de educação infantil né que a primeira fase uma fase super importante que eles trazem esse machismo que que é reproduzido na casa deles tentam reproduzir aí cabe a nós educadores desconstruir todo esse 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 contexto que ele traz ali com atividades pedagógicas com rodas de conversa com projetos e eu o que eu pude vivenciar na educação infantil é que as escolas de maneira geral elas têm uma grande preocupação com em desconstruir isso que os meninos geralmente meninas também né trazem de casa em relação a essa cultura machista e patriarcal que a gente tem no nosso país muito bem quem mais o Carlos Carlos alguém colocou aqui embaixo é dessa requisição que a prefeitura prefeito pode fazer através do estado de calamidade requisição de hotéis pousadas alguém colocou uma pergunta aqui embaixo se estendia aos dependentes se estende aos dependentes porque senão não teria sentido né uma mãe com filha um filho então ele abrange sim abrange sim os dependentes nós já estamos chegando aqui no final da nossa live já está estourando o nosso tempo eu queria que vocês fizessem as considerações finais deixando uma mensagem para as mulheres que estão nos seus lares que estão fazendo essa resistência contra a violência física sexual emocional psicológica econômica tá bom vamos começar a voltar aqui a roda pela Nálida nossa defensora pública bom queria mais uma vez agradecer pelo convite e dizer né para as mulheres que é muito importante que elas saibam que não estão que não estão sozinhas é que o pior que seja né esse cenário da pandemia a gente tem se movimentado no sentido de fazer com que as paredes das casas das residências não sejam um obstáculo para que as mulheres possam acessar o sistema de justiça e a garantia de seus direitos Obrigado Nálida Samira Bom acho que a mensagem principal é que tudo isso vai passar e estamos aqui para apoiá-las de todos os modos denunciem e se você vizinho primo parente colega sabe que você tem uma conhecida que está sofrendo violência a denuncie você também a gente pode ser um agente de mudança um agente transformador então em brigas de marido mulher tem que meter a colher sim e se a gente se omitir a gente vai estar sendo conivente com essa violência então criar este ambiente em que isso não é tolerável é absolutamente essencial para a gente superar esse enorme desafio mas vai passar e a gente espera que depois que toda essa pandemia passar estejamos todas seguras e juntas vereador Celso Genasi eu gostaria de cumprimentá-las novamente parabenizá-las pelo trabalho e desejar aqui e falar um pouquinho na verdade da informação o que é relevante é a informação compartilhe faça essa informação de que existem órgãos por exemplo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública a Defensoria Pública fazendo um belo trabalho então todas as pessoas todas as mulheres precisam estar informadas que existem esses órgãos atuando e atuando de forma muito eficaz muito competente na defesa dos direitos das mulheres então isso é muito importante tanto antes da pandemia agora na pandemia muito mais pós-pandemia também então é divulgar massificar essa informação de que existem órgãos controlando lutando pelo direito das mulheres e fazer um a gente acompanha lá na Comissão de Saúde assim estamos perdendo várias mulheres vítimas da Covid-19 inclusive professoras diretoras de escolas assistentes de educação das escolas municipais é muito cruel mas o vírus esse coronavírus ele não tem essa lógica machista né quem ataca as mulheres ele ataca mais os homens né 58% dos óbitos aqui na cidade de São Paulo são de homens às vezes ataca mais homens do que mulheres então é uma coisa até hormonal né diz que existe uma uma explicação até de hormônio da mulher mas o caso é esse os homens são mais atacados do que as mulheres então que a nossa vida normal seja assim os homens não ataquem mais as mulheres então parabéns obrigado a vocês obrigado pelo convite aqui Carlos também para esse debate muito importante obrigado para as pessoas que nos acompanharam aqui nas redes sociais simone nossa educadora nossa professora então é é um assunto que que daria para ficar aqui né debatendo durante três horas assim acho que tem muita coisa para se debater acho que é preciso fazer outros é como eu li algumas mensagens aqui falando que que precisa ter outros debates igual a esse é acho que faltou a gente ressaltar que agora na precarização né dos serviços e que as mulheres elas são as primeiras a serem demitidas né elas estão perdendo os seus empregos aí como a gente tem feito a denúncia no setor é das terceirizadas sejam elas a gente educadores da cozinha educadores da limpeza então é falar que sempre a mulher é a relação é em relação ao salário ser mais baixo então assim acho que tem várias coisas ainda para a gente discutir contextualizar que não deu tempo mas alguém falou mas isso já estava na minha frase final que tantas minhas amigas aí que sabem o que eu estou falando como conhecidas assim que não sofram caladas que dividam isso que denuncie que tem a força para denunciar e que a gente está aqui para esse tipo de apoio sim é difícil muitas vezes várias amigas que desabafaram se sentiam culpadas ou procuravam achar alguma alguma coisa que justificasse aquele tipo de agressão seja ela física ou verbal não tem justificativa então assim que elas se sintam acolhidas que elas procurem os órgãos e que em briga foi dito já mas assim isso já estava na minha fala eu vou repetir que em briga de mulher marido e mulher ou homem e mulher a gente mete a colher sim que se a gente escutar alguma coisa a gente tem que denunciar a gente tem que tomar a frente a gente não pode esperar que outras sejam jogadas na sacada que sejam espancadas dentro de casa e depois falar eu fiquei com medo de ser só uma brigazinha e não fiz a interferência não a gente tem que fazer interferência sim a gente tem que denunciar sim a gente tem que apoiar sim e nós somos a maioria na frente de trabalho aí da saúde da limpeza nas escolas e a gente tem que se unir e tem que derrubar esse sistema machista e opressor que a gente vive e lembrando que a luta contra a violência contra as mulheres não é uma luta só das mulheres exatamente dos homens por isso que para nós homens que estamos aqui nesse debate Celso eu e algumas outras pessoas aqui que estão se manifestando na nossa live e muitos de nós já somos homens em desconstrução é importante porque o machismo está enraizado e nós nós somos também frutos de uma cultura machista de uma educação machista que vem lá da primeira infância dos primeiros anos de vida a gente tem que combater isso o tempo todo e não basta ser contra o machismo tem que ser anti-machista nós não podemos tolerar nenhum comportamento machista de nossos colegas de outros homens nós temos que reagir com veemência não pode falar contra o machismo e você não faz nada você tem que reagir se um amigo ser um colega ou um adversário cometer uma uma atitude machista você tem que reagir com muita feemência repudiando veementemente qualquer comportamento qualquer frase machista então quero agradecer muito vocês pela participação em nossa live foi uma aula foi um alento aqui um incentivo para muitas mulheres que estão acompanhando e vão acompanhar essa live depois que elas ela vai ficar registrada nas nossas redes sociais quero agradecer muito a Nálida Coelho que é a nossa defensora pública a Simone Coelho nossa educadora professora militante mulher feminista negra da periferia que tem um trabalho importante na defesa da educação na defesa das minorias e agradecer também a Samira Bueno do Fórum é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que vai além dessa questão da mulher mas que deu uma grande contribuição aqui no nosso debate e o vereador Celso Genardi que tem um trabalho importante na Câmara Municipal em várias áreas na educação na saúde pública e também apresentando propostas nessa área de combate à violência contra as mulheres muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado a vocês que participaram fazendo comentários dando sugestões e críticas também um abraço boa noite boa noite obrigada boa noite boa noite obrigado obrigada obrigada tchau tchau